Mensagem do dia, oferecimento, o negociador e autoescola guia. É um texto da filósofa russo-americana, Reinhand, uma judia fugitiva da Revolução Russa que chegou aos Estados Unidos na metade da década de 1920 e mostrando uma visão com conhecimento de causa. Diz assim, quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência mais que pelo trabalho e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário são eles que estão protegidos por você, Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar sem temor de errar que sua sociedade está condenada. Reflitam sobre isso e tenham todos um ótimo dia! Na Autoescola Guia da Rua 1500, você vai aprender a dirigir com perfeição. Agora, a Autoescola Guia já conta com simulador de direção. Um grande benefício para você que quer aprender a dirigir. Isso mesmo, na Autoescola Guia, você aprende a dirigir no simulador de direção. Você que ainda não sabe dirigir, não tem carteira, vem aprender na Autoescola Guia. Agora, agora com simulador de direção, na Rua 1500, em frente ao Posto de Saúde Central, em Balneário Camboriú. Menina FM, gostosa de ouvir, ITV Mocinha, apresentaram informação, debate, esporte, unidade móvel. Bote a boca no trombone.